Bom dia, pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem, André Berlink, fotógrafo falando. E eu tenho aqui perto do Parque Nacional do Caparaó, da portaria do Parque Nacional do Caparaó, uma galeria de fotos e um pequeno café. E a gente recebe muitos questionamentos sobre o sobre o Pico da Bandeira. E como eu gosto muito de subir e já fiz curso, fiz curso pelo CLC, do CLC, eu sou um guia cadastrado, mas que não exerço a profissão, tenho um pouco de experiência na subida do Pico da Bandeira, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. Primeira coisa que as pessoas perguntam muito, é muito difícil subir o Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo? E eu vou responder, não, não é muito difícil. Você tem que ter um ritmo, você tem que ter um preparo físico, mas não é muito difícil. Também não é muito fácil. Então, para você subir, é bom você se preparar, né? Nessa preparação, você precisa de algumas coisas fundamentais que eu vou explicar agora. Primeiro, agora no inverno, que é a época da subida, por quê? Porque é seco, não chove, né? Existem algumas garoas que podem acontecer, mas normalmente não chove. De dia, você vai precisar, basicamente, de alguns equipamentos muito importantes. Primeiro, vamos falar sobre os calçados, né? Os calçados, eles são fundamentais na subida do Pico da Bandeira, porque aqui a gente tem muitos desníveis, a gente tem algumas escalaminhadas. Então, é super importante você ter um calçado adequado. Eu diria que, hoje em dia, o melhor calçado que pode ter é uma bota midi, que ela não é totalmente bota, não é muito pesada e ela não é um tênis. É isso que eu estou usando aqui, ó. Essa aqui é uma bota midi, mas para trilha, tá? Então, aqui, ó, você vai ver que ela tem um grip, entendeu? Um grip, o que que é? Um solado especial, que a gente não vai desgarrar nas pedras, não vai desgarrar na trilha, você não vai tomar um tombo. André, eu posso vir com um tênis comum de corrida? Não, não pode. Porque o tênis comum de corrida, o grip dele não é bom. Então, é perigoso você escorregar e ter alguma lesão. Principalmente, porque a subida do pico da bandeira, você sobe cedo. E aí, a trilha ainda está molhada, porque tem muito sereno na trilha. Então, não é ideal um tênis de corrida. O que é ideal, pode ser ideal, é um tênis de trail running, corrida de montanha, corrida de trilha. Aí sim, né? No caso aqui, eu vou mostrar dois tênis de trail running, que eu gosto muito também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um tênis... Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Só estou dando alguns exemplos de modelo. Um tênis da Olympicus, que é um tênis de entrada, que é o Neblina, né? O modelo do Neblina. Ele é um tênis de trail running, tá vendo? Ele tem grip. Você pode ver que o grip dele é forte. É um tênis que eu considero ele de 0 a 10, eu considero ele 6,5. Ele tem um shape um pouco duro, mas ele segura a onda totalmente numa trilha de um pico da bandeira, né? Na trilha do pico da bandeira, ele vai atender perfeitamente. Eu daria até 7 para ele, né? 7 não, porque eu sou muito exigente, mas um 6,5. Aqui, a gente já tem um outro modelo da Adidas, que é um T-Rex, né? Ele também... Aqui está meio desgastado, mas ele também tem grip, tá vendo? E a sola dele tem um amortecimento muito bom. Esse tênis aqui, esses modelos T-Rex da Adidas, eu já dou 8, 8,5. Tênis excelente para você subir. Então, se você é uma pessoa leve, que não tem problema com tênis, não tem problema com torcer o pé, né? Que é uma coisa que pode acontecer aqui no pico da bandeira, o Trail Running, ele é mais leve. Então, a cada passada, você pode economizar 200 gramas em cada pé, são 400 gramas em cada passada. A passada conta muito na subida. Então, isso aqui vai te economizar muita energia. Tênis de Trail Running é a bola do momento, né? Muita gente está usando. Eu gosto muito das botas mid-range, porque elas dão mais segurança. Principalmente, se você está levando uma mochila de ataque mais pesada. No meu caso, que eu levo equipamento fotográfico, as botas seguram uma onda. Então, é uma questão pessoal. Vamos falar um pouco de vestimenta, de roupa. Eu vou cortar o vídeo para não ficar tão longo e emendar outro. E aí E aí